A gente está iniciando aqui novo comentário, nova opinião do blog do Nelson Vinete nesta sexta-feira e a gente está focado para comentar sobre os candidatos a deputados estaduais que vão concorrer neste pleito para deputado estadual da região da Calha Norte compreende-se Calha Norte, de Santarém, passando por Alenquer, Alves, Oristiminar, Terra Santa, Fara e Juruti, etc. Há uma movimentação estranha do PTB que lançou um candidato a deputado estadual lá em Terra Santa e outro candidato a deputado estadual em Oristiminar. Essa intenção, só para colocar, deixar claro, o PTB do Josué Benson que é deputado federal, aquele que foi até condenado recentemente ele não vem mais candidato a deputado federal, ele está lançando o filho dele e está criando corpo para que, juntando voto aqui na Calha Norte para que eleja o filho dele, que é lá do sul do Pará ele é, o reduto eleitoral do PTB do Benson é o sul do Pará Essa movimentação do PTB, ela pode inviabilizar a nossa região a gente vai ficar sem representação política na LEPA devido à intenção clara de rachar os votos da Calha Norte Eu queria que os prefeitos, os líderes comunitários, as pessoas, o eleitor em geral refletissem sobre isso Você, quando quer pegar um barco lá em Oristiminar para vir para Santarém, vir a Santarém atrás de uma consulta médica e não consegue, não tem o dinheiro da passagem e os políticos não lhe dão a passagem você tem que entender o seguinte nós estamos sem representatividade na Assembleia Legislativa do Pará lá em Brasília a gente não tem força política que é muito importante para manter os investimentos na nossa região os recursos básicos de saúde, educação, transporte, asfalto melhor condições nas escolas é isso que eu discuto então, nós estamos num momento de perceber os grupos políticos, eles se armam um para destruir os outros a questão é de destruição há essa movimentação do PPB de lançar dois candidatos um em Terra Santa e um em Oristiminar na intenção de esvaziar os votos nenhum desses dois candidatos eu vou deixar claro aqui tem condição de se eleger são candidatos de impriminação de legenda aí vem o PP e lança mais um em Oristiminar trata-se de uma ação de desarticulação do principal candidato que tem chances reais de se eleger que chama-se Lodugério Júnior por que que o Lodugério Júnior tem condição de se eleger? ele é presidente da Câmara vereador o pai é prefeito da cidade eles têm capilaridade eles estão organizados em seus partidos muito bem organizados em seus partidos e com chances reais em Santarém tem outro chamado Adson Ponte que é vereador também são os dois candidatos da Calha Norte com melhor chance certamente que estão bem organizados estruturados para essa campanha porque eles se prepararam eles vêm há dois anos se organizando como pré-candidatos agora já como candidatos Adson Ponte e Lodugério Júnior Adson Ponte é do PSD e o Lodugério Júnior do PV são os dois candidatos da Calha Norte que a gente tem chance de colocar na Alepa para a nossa representação porque se a gente rachar o voto se os votos racharem nós não vamos eleger ninguém e o seu Bengtsson vai eleger o filho dele a turma dele lá do sul do Pará e a gente vai ficar a ver navios aquele navio da Bauchita passando bonito levando a nossa riqueza e a gente tudo liso sem ter força política na região chorando, brigando querendo separar o Estado rachar no meio o Estado do Tapajós que é um negócio que não funciona a questão não é rachar mais hoje evoluiu isso evoluiu muito a gente precisa mudar esse conceito a gente precisa se fortalecer politicamente se organizar para cobrar o que a gente tem direito e a gente só consegue isso se a gente for eleger nossas representantes sérias pessoas que vão para lá com o intuito de brigar por nós e dessa maneira desarticulando os nossos candidatos nossos futuros deputados rachando os votos lançando um monte de candidatinho perereca não tem condições eu quero dizer essa é a minha opinião eu quero deixar claro a opinião é livre eu quero deixar bem claro não peguem corda vamos eleger quem nós temos possibilidade não podemos deixar de ter representatividade lá na Alepa aí em Belém para brigar com o futuro governador cobrar dele e a gente precisa eleger pessoas que estão organizadas certamente eu não tenho medo de dizer porque eu acompanho o jogo político da região os dois candidatos com mais possibilidade com chances reais de se eleger para a deputada estadual na Calha Norte é Ludo Gérion Júnior do PV e Alisson Ponte do PSD esses dois candidatos eles estão organizando trabalhando nossas campanhas organizando, fazendo reunião tem propostas sérias boas propostas são pessoas sérias que a gente pode cobrar fora disso eu não acredito esse oportunismo de sair de última hora como candidato é simplesmente para enfraquecer os candidatos que estão mais fortes com mais possibilidades então fique com o blog do Nelson Vinente pense no que eu estou dizendo que é importante para a nossa região que eu tenho outras informações vai sair uma pesquisa para governador esse fim de semana e a gente vai fazer um comentário especial sobre a questão da disputa ao governo do Pará o trono do Jateng aguarde até mais a gente vai fazer 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 Obrigado.